Olá, criadores! Sim, eu voltei com um vídeo que vocês me pediram muito, com dicas profissionais. E aí a modelagem tem aqui no canal. Eu gravei na versão camiseta masculina, que aí tem as mangas também, frente e costas. Eu vou usar essa modelagem masculina, mas o que é? A feminina você vai dar uma cinturada, fazer um comprimento menor, né, como você preferir. Pra eu colocar aqui em cima, em algumas camisetas, você pode fazer apenas a máquina galoneira, que é essa máquina que faz duas agulhas, ou colocar uma ribana, colocar um punho, no qual eu vou ensinar pra vocês. Se na sua cidade não tiver ribana, se você não encontrar pra comprar, usa uma malha canelada, que tem uma nervurinha. Ou faça no próprio tecido viradinho. Olha, as dicas aqui são profissionais, são pra você ver como se faz. Mas você vai fazer da maneira que você achar melhor, você achar mais bonito, ou, né, no caso, o seu cliente, o seu cliente pedir pra você. Vídeo lá da modelagem disponível pra vocês, mas quem quiser também comprar modelagens, eu vendo, faço nas suas medidas ou PMG, e mando pra você por correio. É só conversar comigo pelo e-mail, moldes.alana.outlook.com E bora começar, porque tá lindo esse vídeo, eu gravei na faculdade, tá, eu faço faculdade de moda, e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Bora lá! Somos 300 mesmo, eu tô feliz. Então, aqui temos a frente da camiseta, ela é mais cavada, já as costas fiz menorzinha. Coloque uma parte sobre a outra, deixando estampa com estampa, né, o lado certo, e feche os ombros. Meu bom, meu, 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 meu... Então, aqui, ó, essa aqui é uma máquina overlock, mas a da Brother, e em malha nós vamos mostrar na máquina overlock. Então, eu vou ajustar aqui as pontinhas. Coloca embaixo, eu não vou cortar nada, então eu costuro, ó, sem pegar na faquinha. Corta, às vezes, só um pouquinho, ó, mas não muito. Será que tem muito zoom? Então, ó, a manga da camiseta, ela tá curta, e tá com esse bico aqui, já para dobrar e fazer a barra. Mas você pode fazer a sua camiseta de manga longa, larga ou justa. Então, agora, as mangas você vai encaixar onde você costurou os ombros. Você vai jogar estampa com estampa. Essa pontinha você vai deixar na outra ponta da cava. A parte central você vai deixar nessa costura. E essa outra ponta, na outra ponta da cara. E agora é só passar a costura. Você vai costurando aqui, ó, e vai ajeitando a curva. Então, eu vou segurando um pontinho ao outro, e vai encaixando com a mão. Eu vou ter malha, então, ó, você consegue encaixar e fazer o embebido que a gente fala. Gente, dia 14, clicou o grupo Próxima Aula, Júlia e Fabiane. E Cauê e Maurício, na Próxima Aula. Não, cadê o Cauê? Cadê o Cauê? Aí, essas pontinhas vão formular. Costurar a nossa manga. Então, aqui, ó, como que ficou já costurado as mangas. Você joga uma parte sobre a outra agora. Deixa a costura da cava da frente com a costura das costas. E já desce aqui, ó, lateral. E já fecha também aqui a manga. Do outro lado também. Fecha a lateral e fecha a manga. Do lado esquerdo da camiseta, na parte de trás, você vai colocar a etiqueta, ó. Então, não tá costurado, tá só alfinetado. Então, na mesma hora que eu passar a costura pra fechar a lateral, já irá pegar a etiqueta. Olha a etiqueta. Desvirando. Agora, vamos fazer as barras, né? Vamos fazer a barra embaixo e nas mangas. Essa daqui é uma máquina galaneira, mas era industrial. Então, eu vou procurar 2 centímetros. E aí, vamos fazer uma barra embaixo e na parede. Mas, por final, olha, é porque a agulha... Eu vou procurar a força da agulha. Não, é por baixo. Essa aí, você vai... Vai. Você tá vendo? Vai. Não, é a gente, o menino. Não, é. Não, é. Não, é. Não, é. Você tá vendo? É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caso de errado, você precisa desmanchar e começar tudo de novo. Então é só você puxando assim, ó, que já sai de cá e depois do outro lado também. Ó, bem fácil, ó, só puxando. Ó, então aqui tá a gola. Você fecha na overlock. É um tecido de malha canelada, então ela tem essas nervurinhas. Aí você vai fechar, deixar essa overlock na parte de dentro. Vai colocar essa costura bem no centro das suas costas. Ó, e vai colocar uma lateral aqui. Então serão quatro cantos marcados. Agora na máquina overlock você passa. Então agora é só você ir colocando embaixo a blusa e as duas partes da ribana, ó. Desse punho. E já fechando direto na overlock. Nada da reta, ó. Tira a agulha. Que amor! Ficou linda! Agora nós vamos fazer a parte da limpeza e colocar a etiqueta. Vamos fazer a limpeza, tampar essa parte da overlock que tá aparecendo com uma tira de malha. Vinte e cinco centímetros de comprimento por três centímetros de largura. Ela vai pegar assim, ó, um pouquinho mais pra frente da linha do ombro. Dobre. Você pode colocar uns alfinetes. E com ela dobrada, você irá costurar aqui. Aqui as duas pontinhas e costura aqui em volta. Você costura essa partezinha, ó, bem aqui em cima. Então tá a nossa abinha. Você vai descê-la agora, tombar. Sim, você vai tombar para baixo. Na hora que você estiver tombando, essa costura agora vai aparecer do outro lado. Você vai aqui, coloca na sua máquina e passa aqui bem bebeiradinha. E agora em cima você vai colocar a sua etiqueta. Dobra um lado, dobra o outro. Essa etiqueta tá grande, tá, gente? Olha só. É só ilustrativa, tá? Não é uma coisa dessa marca. É uma etiqueta só pra vocês entenderem. Acho que nem existe. E desse outro lado aqui, ó, do seu lado esquerdo da sua peça, você vai colocar a etiqueta de tamanho. Então você dobra junto e vai costurar aqui, no caso é PP. Olha a camiseta finalizada com etiqueta de marca e de tamanho. Lembrando que por dentro nós temos a etiqueta de composição com CNPJ e a composição dos tecidos, forma de lavagem. Tá muito linda. Barra na galoneira, mas você pode fazer na sua máquina reta, lembrando de dar uma esticadinha na hora de costurar. Só pra vocês verem como que eu tô reutilizando, olha o que que era esse vestido antes e agora essa camiseta. Sim, é a mesma peça que virou outra. Chegamos no mercadão e achamos uma escada do qual tá escrito não pode sentar, né? Não pode sentar, mas a gente tirou uma foto aqui, ó. Uh, vamos estar aqui. Bem no mercadão, ó. Olha as frutas. Quem diria que a minha camiseta é mó simples, mó humilde, entende? Ia ficar tão bonita. O tecido é liganete, sim, é uma malha fria, é um tecido mais baratinho. Porque na minha cidade, Batatais, interior de São Paulo, faz muito, muito, muito calor, gente. Então, esse tecido geladinho fica ótimo no corpo. Se você for fazer pra vender em lugares quentes, cidades quentes, use o liganete. O liganete também é usado pra fazer blusinhas de alcinha, vestidos, camisolas. E se você... Olha como ficou nas costas. E se você for fazer pra vender uniformes de escola, geralmente vão usar tecido de algodão. Então vai depender muito. Mas a modelagem e a forma de costurar ser a mesma. Dica de etiqueta também, de composição, será a mesma, tá? Lembrem, sempre etiqueta do seu lado esquerdo. Aonde eu encontro essas etiquetas pra comprar a lana? Você encontra no Brasil, em São Paulo, em outros lugares, na sua cidade, região do Brasil ou fora. Ou você também pode... Você pode ou não, você deve mandar fazer. Mas em alguns casos dá pra comprar a pronta, né? Porque aí a composição, às vezes, do tecido é diferente. Se vocês quiserem um vídeo só de composição, de etiquetas, eu venho e faço. Então deixa o gostei, hein? Eu quero mais de mil likes nos vídeos, gente. Eu peço, vocês deixam, então. Mais de mil likes. Somos 300 mil. Tem muitos vídeos de costura aqui. Eu sei que vocês estão gostando, porque eu tô vendo o retorno de vocês. Eu tô muito empolgada pra soltar o vídeo do vestido de noiva. Sim, vai ter mudança de visual. Só tô avisando, porque tem gente que vai se chocar. Então é isso aí. Acompanha os vlogs também, pra você ficar por dentro dessa vida pessoal de Alana Santos Blogger. Porque eu amo compartilhar tudo com vocês. Até o nosso próximo vídeo. Os criadores sabem, é o prazer de dizer o que fiz. Beijos bem beijados. Beijos bem beijados. Beijos bem beijados.